Fá prata! É! Correu! Fá prata! Oito horas! Vem pra aqui, pega teu negócio. Fá! Fá prata! Ó, indo! Fá prata! Fá prata! Fá! 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 Não apercaísse, hein? Não, deixa... Soba agora não, porque ela vai descer, tá? Aí, meu! Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Deu, tipo, do cara nescaço, hein, nesca? Onde está?